Pirateirocds.net Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor É se hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta É se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Davidson Ferraz É sua ofensa que fala E aquela loucura Te mudar pra Salvador Esquece meu negócio de calor Cê fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece, janta fora vermelho Coração, receito Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor É se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta É se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Davison Ferraz É sofrência que faz PirateiroCDs.net Solta a costela Eu acho que é melhor ligar Pra ele por um ponto final Fala que está comigo Que eu tô pensando em ser seu marido E eu sei que ele vai chorar Mas é só pra te enganar Uma hora ou outra ele vai perguntar O que encontrou em mim Que ele não pôr te dar Vai ficar querendo saber o meu segredo Uma vez de ciúmes O nosso amor perfeito Seja curta e grossa E dê um ponto final Siga o telefone Não precisa nem dar tchau Vai ficar querendo saber o meu segredo Uma vez de ciúmes O nosso amor perfeito Seja curta e grossa E dê um ponto final Siga o telefone E não precisa nem dar tchau Eu sei que ele vai chorar Mas é só pra te enganar Uma hora ou outra ele vai perguntar O que encontrou em mim Que ele não pôr te dar Vai ficar querendo saber o meu segredo Uma vez de ciúmes O nosso amor perfeito Seja curta e grossa E dê um ponto final Siga o telefone E não precisa nem dar tchau Vai ficar querendo saber o meu segredo Uma vez de ciúmes O nosso amor perfeito Seja curta e grossa E dê um ponto final Siga o telefone E não precisa nem dar tchau Vai ficar querendo saber o meu segredo Uma vez de ciúmes O nosso amor perfeito Seja curta e grossa E dê um ponto final Siga o telefone E não precisa nem dar tchau Vai ficar querendo saber o meu segredo Uma vez de ciúmes O nosso amor perfeito Seja curta e grossa E dê um ponto final Se siga o telefone E não precisa nem dar tchau Contatos para show 73 9 99 75 31 10 Whatsapp Pirateirocds.net Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança vira um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você A aliança virou enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando E no carro parece que eu tô levando Simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender De onde eu desconheci você De onde eu desconheci você Estranho 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 Davidson Ferraz, essa ofensa que fala O que eu fiz não foi por você Foi por esse alguém que você mesma inventou Prometi nunca mais chorar Toca no seu nome, mas você não some Porque você não entende vez que eu tô em outra mais de um mês Tô bem melhor do que imaginei Foi só uma fase, uma fase que já passou Ninguém no mundo morre de amor Hoje olhando o corpo enrolou Me sinto à vontade pra dizer Ter você foi só pra aprender Que tem que escolher melhor com quem ficar Diz pra que eu vou retroceder Em troca de um prazer que tem em qualquer lugar Em qualquer lugar que eu vá Gente igual você tem lá Então melhor não repetir Se não pode enjoar Em qualquer lugar que eu vá Gente igual você tem lá Então melhor não repetir Se não pode enjoar Melhor não repetir Melhor não repetir Se não pode enjoar Esse solo viu costela Essa ofensa que fala Ter você foi só pra aprender Que tem que escolher melhor com quem ficar Diz pra que eu vou retroceder Em troca de um prazer que tem em qualquer lugar Em qualquer lugar que eu vá Gente igual você tem lá Então melhor não repetir Se não pode enjoar Em qualquer lugar que eu vá Gente igual você tem lá Então melhor não repetir Se não pode enjoar Gente igual você tem lá Gente igual você tem lá Então melhor não repetir Se não pode enjoar Melhor não repetir Se não pode enjoar Gente igual você tem lá Gente igual você tem lá Essa ofensa que fala Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fecho antecibar Afogando a saudade No querosene Vão beijando esse copo Abraçando as garrafas Coração é companheira Desce e escavaca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vão beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desce e escavaca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar Fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão Te arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fecho antecibar Afogando a saudade No querosene Vão beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desce e escavaca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vão beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desce e escavaca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vão beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desce e escavaca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Vem vida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Vou por com gasolina Contatos para show 73 9 99 75 31 10 Whatsapp Vamos falar de amor com Davidson Ferraz Solta costelinha E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Mas tínhamos efeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a variedade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Mas tínhamos efeitos Não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a variedade Fomos um casal de invejar Mas tínhamos efeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a variedade Se existe amor Esquece a variedade E se eu te disser que não estou nem dormindo E eu mudo por você Reviro o mundo pra não te perder E eu mostro que sou capaz De te fazer feliz E muito mais Viver sem ti Jamais Tênis ao Ferraz Essa ofensa é de paz Mas um dia sem você aqui Não consigo aceitar nosso fim Essa casa está tão vazia Eu nunca pensei que um dia sairia Tentei te ligar Mas você não me atendeu Eu te mandei mensagem Você nem respondeu Por favor atende Amor meu Eu mudo por você Reviro o mundo pra não te perder E eu mostro que sou capaz De te fazer feliz e muito mais Eu mudo por você Reviro o mundo pra não te perder E eu mostro que sou capaz De te fazer feliz e muito mais Viver sem ti Jamais Tentei te ligar Mas você não me atendeu Te mandei mensagem Você nem respondeu Por favor atende Amor meu Eu mudo por você Reviro o mundo pra não te perder E eu mostro que sou capaz De te fazer feliz e muito mais Eu mudo por você Reviro o mundo pra não te perder E eu mostro que sou capaz De te fazer feliz e muito mais Viver sem ti Jamais Teve São Ferraz Essa ofensa que faz Não Não se case antes de me abraçar Não Não faça nada Antes de me escutar Não vá pela razão Escute o coração Você pode até tentar Isso não vai durar Vou fazer o que ficou Te peço por favor Então me escute flor Desista E como pode você se entregar assim Querer casar com ele Sem ao menos me ouvir Dizer Me escuta Não aceita Ah, foge daí, eu sei que não está feliz Ainda dá tempo de desfazer se altar pra mim Se desculpe, mas não diga sim Não vá pela razão, escute o coração Você pode até tentar, isso não vai durar O vazio que ficou, te peço por favor Então me escute, flor, desista Ah, e como pode você se entregar assim? Querer casar com ele sem ao menos me ouvir dizer Me escutar, não aceitar Ah, foge daí, eu sei que não está feliz Ainda dá tempo de desfazer se altar pra mim Se desculpe, mas não diga sim Ah, e como pode você se entregar assim? Querer casar com ele sem ao menos me ouvir dizer Me escutar, não aceitar Ah, foge daí, eu sei que não está feliz Ainda dá tempo de desfazer se altar pra mim Se desculpe, mas não diga sim Contatos para show, setenta e três, nove, noventa e nove, setenta e cinco, trinta e um, dez, WhatsApp É normal se incomodar com o passado Ter ciúme de um ex-namorado Mas já falei que ela não é nada pra mim Eu te falei que ela não é nada pra mim Você sabe porque ela me liga Mesmo assim a gente sempre briga Mas já falei que ela não é nada pra mim Eu te falei que ela não é nada pra mim Eu entendo sua intolerância Lá no fundo ela faz de implicância Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Tô contigo e isso também me cansa Ela fica usando a criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Não precisa haver perigo nela Sou apenas pai do filho dela E nada mais, nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela foi meu filho nesse jogo Você sabe longe dele eu compro Tira a paz, tira a paz Ver você se importando com alguém Que eu não me importo mais E pra fazer essa comigo Meus parceiros André Lima e Rafael Alô, deve supergar E eu entendo tua intolerância Lá no fundo ela faz de implicância Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Tô contigo e isso também me cansa Ela fica usando a criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Não precisa haver perigo nela Sou apenas pai do filho dela E nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela foi meu filho nesse jogo Você sabe longe dele eu sofro Tira a paz, tira a paz Ver você se importando com alguém Que eu não me importo mais Não precisa haver perigo nela Sou apenas pai do filho dela E nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela foi meu filho nesse jogo Você sabe longe dele eu sofro Tira a paz Ver você se importando com alguém Que eu não me importo mais Fala aí meus amigos André Lima e Rafael Tamo junto Valeu meu parceiro Davidson Ferraz Sucesso meu irmão Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas embaixo o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado A nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando por sua conveniência Tô precisando viver com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando por sua conveniência Tô precisando viver com a emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas embaixo o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado A nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando por sua conveniência Tô precisando viver com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando por sua conveniência Tô precisando viver com a emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando por sua conveniência Tô precisando viver com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando por sua conveniência Tô precisando viver com a emergência Dessa moda tocando Eu te amo Eu te amo Não duvida Sei que não sou santo Tô longe de ser um anjo Mas quem me conhece Sabe que eu tô mudando A maior prova de amor Tô te mostrando É tá com você aqui do lado Apagando o contatinho Por contatinho E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence É muito fácil Prova de amor é ter que apagar Os contatos com o contatinho Por contatinho E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence É muito fácil Prova de amor é ter que aprimam Dos contatos Eu sei que não sou santo Tô longe de ser um anjo Mas quem me conhece Sabe que eu tô mudando A maior prova de amor Tô te mostrando É tá com você aqui do lado Apagando o contatinho Por contatinho E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence É muito fácil Prova de amor é ter que apagar Os contatos com o contatinho Por contatinho E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence É muito fácil Prova de amor é ter que aprimam Dos contatos Por contatinho Por contatinho Prova de amor é ter que aprimam Dos contatos Tô 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 Legenda Adriana Zanotto